Eu quero começar por agradecer pessoalmente e em nome do Partido Socialista a disponibilidade que o professor Adriano Pimpão mais uma vez arranjou para representar aqui no Algarve as listas de candidatos do Partido Socialista. E dizer-lhe, Adriano Pimpão, que nos sentimos muito honrados com a sua disponibilidade e muito orgulhosos em termos uma das grandes personalidades da vida académica a representar o PS no Algarve. E quero também agradecer ao João Soares. Quero agradecer de ter aceito o meu convite para representar aqui o PS, para ser o cabeça de lista no Algarve e para ser, como ele já disse, o embaixador do Algarve, junto do Poder Central, e para que o Algarve tenha uma representação política à altura daquilo que o Algarve merece. E quero exprimir toda a minha confiança no João Soares e em todos os candidatos a deputados. E quero também exprimir, em nome do Partido Socialista e em meu nome pessoal, a todos os presidentes das Câmaras Municipais que estão empenhados nesta batalha, e a todos os candidatos do PS que estão também empenhados nesta batalha, a minha total confiança. E quero dizer a todos os presidentes das Câmaras Municipais, e em particular ao presidente da Câmara Municipal de Faro, que nós temos muito orgulho no trabalho que vocês fazem. Eu venho aqui ao Algarve, nesta campanha eleitoral, pedir de novo a confiança aos algarviros. E olho, olhos nos olhos aos algarviros, e posso pedir, porque tenho autoridade moral para isso, a confiança dos algarviros. Há quatro anos atrás vim aqui ao Algarve e disse aos algarviros que era preciso construir a barragem de Odloca, porque isso era fundamental para uma região como o Algarve, para ficar com mais segurança no abastecimento público de água. E hoje, a barragem de Odloca está construída. E vim aqui ao Algarve dizer aos algarviros que era preciso que o Hospital Central do Algarve fosse construído. não apenas em benefício do Algarve, mas a benefício do país. Porque uma região com as potencialidades turísticas que tem o Algarve tem que ter um bom sistema de saúde. E esse hospital está agora finalmente em concurso e vai ser adjudicado este ano. E vai ser construído em benefício do Algarve, em benefício da região turística do Algarve, mas também em benefício de todo o país. Estão lançados também o Polis da Ria Formosa, fundamental para promover a riqueza natural do Algarve. Está também lançado o Polis da Costa Vizentina, para promover aquilo que é uma das maiores riquezas e um dos maiores patrimónios naturais de todo o país. Com isto não fizemos nada mais do que justiça com o Algarve. Porque há muito tempo que os dois parques naturais do Algarve mereciam este tipo de investimento. Agora estão a ser feitos esses investimentos. Mas talvez a decisão mais importante que tomámos ao longo deste mandato foi finalmente ter uma solução para a estrada que era a estrada mais mortífera de todo o país. Nós decidimos requalificar a Estrada Nacional 125 toda, de um lado ao outro. Não apenas fazer remendos, não apenas fazer pequenas qualificações, mas fazer uma única obra em todo o Algarve, para que o Algarve possa ser uma região turística de primeiríssima classe. Para que o Algarve tenha uma estrada que seja um orgulho também para o Algarve. Para que o Algarve tenha mais qualidade de vida, tenha uma melhor economia, já que se baseia no turismo, mas para que na Estrada Nacional 125 morram menos portugueses. Isso é um investimento na nossa segurança. Isso é um investimento na nossa economia. Isso é um investimento na qualidade de vida. E há para aí tanta gente que disse ao longo destes anos que talvez fosse melhor adiar estes investimentos. E eu pergunto, qual é o melhor momento para fazer estes investimentos, se não este? Porque este é o momento em que a economia portuguesa precisa de dar oportunidades de negócio às nossas empresas. Este é o momento em que os portugueses precisam de emprego. E só na requalificação da Estrada Nacional 125 há 15 mil postos de trabalho que vão ser criados. E estes postos de trabalho são fundamentais para dar mais oportunidades de emprego aos portugueses. A barragem de Odloca, o Laboratório de Saúde Pública, os polis, a requalificação da Estrada Nacional 125. Mas talvez a decisão política mais importante para o Algarve e da firmação do Algarve foi a decisão que tomámos de localizar aqui, na Universidade do Algarve, um curso de medicina. Para que que haja mais médicos e para que que haja desenvolvimento do conhecimento e da ciência no Algarve. O João Soares já se referiu a isso. Eu não sei se vocês viram o último debate entre mim e a doutora Manuela Ferreira Leite. Mas repararam numa coisa. É que ao longo destes últimos 4 anos e meio, eu ouvi os nossos adversários e a doutora Manuela Ferreira Leite acusaram-me de não fazer aquilo que devia. Isto é, colocar portagens nas secutes. Portanto, a doutora Manuela Ferreira Leite achava que devíamos pôr, durante 4 anos, achou isso, que devíamos pôr portagens na via do Infante. Eu sempre achei que não, porque não havia alternativa. Mas ela achava que sim. Mas estranhamente, de um momento para o outro, agora que estamos em eleições, vai saber ao seu programa e não está lá nenhuma colocação de portagens nas secutes. E sabem porquê? Por puro oportunismo político. Aliás, o argumento que foi dado foi um argumento ridículo. Não sei se repararam. Disse a doutora Manuela Ferreira Leite, ah não, não pus, porque agora já não é necessário. Porque agora a nossa dívida é maior. E, portanto, isso já não interessa. Ora, deixa ver se eu compreendo. Portanto, quanto maior é a dívida, pensava eu, maior é a importância das receitas. Mas como aumentou a dívida, agora já não importam essas receitas. Não. Eles não puseram isso no seu programa, por puro oportunismo político. Porque querem ter votos. E a verdade é que naquele momento ficou claro quem não tem credibilidade para falar em nome daquilo que é a Rede Rodoviária Nacional. Mas, meus caros amigos, falemos do futuro. Falemos do futuro. Porque, afinal de contas, estas eleições têm a ver com o futuro. Estas eleições têm a ver com um projeto político, com uma estratégia política. Este é o momento em que os líderes políticos devem dizer aos portugueses aquilo que propõem para o país fazer. Este é o momento em que todos os líderes têm essa obrigação apresentar as suas ideias, as suas propostas, qual o caminho que devemos seguir. Este é o momento também em que os líderes políticos devem puxar pelas energias do país. O que o país precisa é de energia, é de ambição, é de vontade, é de confiança. O país não pode viver da descrença, do negativismo e do pessimismo. Este é o dever de qualquer líder político. É não se entregar à maldicência. É não apenas dizer mal dos outros. É dizer o que propõe para o país. E esta questão de atitude faz toda a diferença. Mas deixem-me começar por aqui. Hoje começou, para muitas famílias, o novo ano escolar. E que diferença relativamente à quatro anos atrás. Agora começou o novo ano escolar com os professores colocados a tempiores na escola. Há quatro anos eu vim aqui, um pouco depois do início do ano escolar. E vocês lembram-se do escândalo que foi há quatro anos atrás, com um governo que não foi capaz sequer de colocar a tempo e horas os professores nas escolas. Agora foram colocados a tempo a tempo nas escolas, mas foram colocados também por quatro anos. Porque isso é importante para o próprio professor e isso é importante também para as famílias, que ficam com maior capacidade de previsão sobre quem vai ser o professor do seu filho nos próximos anos. Isso foi um passo da maior importância. Mas quem conhece as questões da educação sabe que ao longo destes últimos quatro anos nós fizemos mudanças muito significativas. Hoje há aulas de substituição em todas as escolas públicas. Antes não havia. Hoje as famílias sabem quando o seu filho vai para as escolas sabem que ele vai ter aulas. E sabem que se um professor faltar outro o substituirá. Este é o dever da escola pública. Porque deixem-me dizer-vos uma coisa. O dever do Estado não é apenas dar educação a todos. O dever do Estado é dar uma boa educação a todos. Há quatro anos há quatro anos quando aqui vim apenas 20% das escolas funcionavam até às cinco e meia. As escolas do primeiro ciclo do básico a antiga escola primária a maior parte delas funcionavam só até à uma da tarde. Hoje todas as escolas funcionam até às cinco e meia. E sabem o que é que os alunos aprendem durante a tarde? Aprendem inglês. Têm ensino acompanhado. Têm música e têm desporto. Isto chama-se fazer uma revolução completa com uma escola a tempo inteiro. Abriu um ano escolar e há 126 mil vagas para cursos profissionais. Em 2004 havia 30 mil. Isto quer dizer que o nosso sistema de ensino pela primeira vez tem 50% de oferta em cursos profissionais. E foi o facto de termos apostado nos cursos profissionais e termos reparado um erro histórico de desvalorização destes cursos que permitiu que em quatro anos nós tivéssemos baixado para cerca de metade o insucesso escolar e o abandono escolar. A isto chama-se deixar uma marca na educação. Estão aqui muitos autarcas e estão aqui muitos pais que podem comprovar o que eu vou dizer. Nós ao longo destes quatro anos encerramos 2.500 escolas com menos de 10 alunos. Algo que há mais de 20 anos todos os estudos nos recomendavam que o fizesse. E não foi feito no passado mas foi feito agora. Eu lembro-me bem da Ministra da Educação em 2005 ter dito no Conselho de Ministros que tinha visitado uma escola em Bragança. Uma escola do primeiro ciclo do básico. Uma escola primária. Antiga escola primária. Nessa escola havia três alunos. Já tinham tido três professores e dois deles iam chumbar. Este era o retrato das escolas que tínhamos. E nós ao longo destes quatro anos encerramos todas essas escolas e estamos agora a construir novos cintos escolares para recuperar o insucesso e para não permitirmos que essas crianças fossem mais uma vez votadas ao insucesso e votadas à exclusão social porque uma escola com menos de 10 alunos condena essas crianças ao insucesso e à exclusão. E nós não queremos que nenhuma criança fique para trás. Perguntar-me-ão então mas por que razão é que os governos anteriores não fizeram isso? Eu respondo não fizeram porque não tiveram coragem de fazer. Nós tivemos essa coragem. Claro 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 tivemos que enfrentar muitas dificuldades muitos obstáculos muitas incompreensões mas não desistimos de criar um sistema público escolar melhor. Não desistimos. e fizemos aquilo que devíamos em nome do futuro do país e em nome dos interesses das famílias. Fizemos o que devíamos. Hoje as crianças vão para as escolas e os nossos jovens vão para as escolas e encontram o melhor de escolas. No momento em que vos falo este momento há 100 escolas secundárias estão a ser completamente requalificadas e algumas aqui no Algarve. Há 269 centros escolares que estão a ser construídos pelas autarquias. Isso porquê? Porque este governo apostou na educação e porque fez aquilo que devia. Quando nós chegámos ao governo havia 16 alunos por computador nas escolas. Hoje há 5 alunos por computador. Hoje uma em cada 3 salas de aula tem quadros interativos e tem videoprojetores. E todas as escolas estão ligadas com redes de banda larga de alta velocidade. Esta aposta na tecnologia transformou a escola portuguesa numa das escolas de vanguarda na utilização da tecnologia. E fizemos mais. Fizemos até o seguinte. Fizemos um programa que permitiu a muitos jovens e professores e formando-os nas novas oportunidades terem acesso ao computador. E até fizemos o seguinte. Fizemos um programa para que todas as crianças em Portugal tivessem acesso ao computador. Esse programa alguns dizem bom, antes já tinham. É certo. Mas tinham os ricos. Hoje são todos. Todas as crianças que têm acesso que vão para a escola têm acesso ao computador. Sejam ricas ou sejam pobres. Sejam do litoral ou sejam do interior. sejam do continente ou das ilhas. Todas têm acesso a um computador. Para que no futuro nós sejamos uma sociedade que utiliza melhor as tecnologias de informação e comunicação. Hoje em Beja veio ter comigo uma senhora e disse sabe venho aqui porque quero reconhecer o esforço que o governo fez para que eu com 59 anos tivesse tirado o nono ano e para que com 61 anos tivesse tirado o décimo segundo. Esse programa permitiu a essa senhora tirar o nono ano e o décimo segundo ano chama-se Novas Oportunidades. E é um programa de que me orgulho muito porque é um programa que dá uma segunda oportunidade a essas pessoas. e quero também neste momento elogiar a coragem com que 900 mil portugueses se inscreveram no programa Novas Oportunidades. Coragem sim porque é preciso coragem para dar o primeiro passo e para dizer eu não sei o suficiente e se quero proteger o meu emprego se quero proteger o meu futuro se quero proteger a minha família e mais do que isso se quero contribuir para ter um país melhor eu tenho que estudar mais. É um grande fator de esperança termos hoje 900 mil portugueses inscritos no programa Novas Oportunidades. Era disto que eu vos falava quando vim aqui há quatro anos atrás falar-vos no plano tecnológico era na aposta no conhecimento esta semana esta semana foi divulgado um relatório da OCDE que confirma que Portugal foi o terceiro país da Europa a ter um maior crescimento no investimento em ciência primeiro a Estónia depois a Áustria e depois Portugal finalmente no ano passado nós investimos mais de 1% do nosso produto interno bruto em ciência finalmente nós acompanhamos aquilo que é a média europeia ou progredimos para lá em termos de investigadores na nossa população ativa temos 5 em cada mil quando a média europeia é 5,5 na semana passada foram divulgados os números do acesso ao ensino superior e nós vimos que este ano temos mais alunos no ensino superior do que temos no ano anterior e foi assim ao longo destes últimos 4 anos e posso dizer-vos isto hoje hoje em Portugal todos os jovens ou melhor perdão em Portugal 35% dos jovens que têm 20 anos estão a estudar no ensino superior e sabem que mais? essa é a média europeia nós finalmente atingimos a média europeia de ter 35% dos nossos jovens com 20 anos a estudar no ensino superior e esta é a modernização que queremos fazer quando vocês passam por esses cartazes do PS que falam na modernização do nosso país é disto que estamos a falar é do investimento em ciência em conhecimento em inovação nós queremos fazer de Portugal um país melhor apostando no conhecimento é assim que se moderniza um país há para aí quem só saiba falar em retroceder em parar e em rasgar nós estamos aqui para lhes dizer não este movimento de modernização tem que continuar em nome de um futuro melhor queremos modernizar o país mas fortalecer a nossa economia queremos responder à crise sim nós não queremos um governo que esteja de costas voltadas para a crise ou então sentado à espera que a crise passe nós queremos um governo que haja que faça qualquer coisa e é por isso que estamos a ajudar as empresas é por isso que estamos a ajudar as famílias e é por isso que queremos fazer mais investimento público é por isso que queremos ajudar as empresas a internacionalizarem-se mais para aumentar as nossas exportações foi por isso que fizemos a nossa aposta decisiva nas energias renováveis que em 4 anos transformámos o nosso país num país líder em termos de energias renováveis apostando na energia eólica apostando na construção de barragens apostando na energia solar nós somos o país da Europa que tem o maior parque eólico da Europa mas somos o país que tem também o maior parque fotovoltaico do mundo do mundo nós temos a 4ª empresa maior do mundo em termos de energias renováveis e esta aposta na energia é absolutamente decisiva para o nosso futuro e é decisiva para reduzir a nossa dependência do petróleo e é decisiva para resolver os nossos problemas de indevidamento externo mas é decisiva para criar emprego para dar oportunidades às empresas e para construir um país que se afirme no mundo como um país que aposta no futuro nas energias renováveis e no combate ao aquecimento global é assim que se constrói um país melhor mas há uma outra área em que é fundamental o investimento público o Estado neste momento de crise internacional tem um papel a desempenhar tem um papel porque não há mais ninguém além do Estado e o papel é ser mais ativo no apoio às empresas em promover mais investimento para dar mais emprego e em ajudar as famílias e finalmente isto começa a resultar neste segundo trimestre Portugal foi um dos poucos países no mundo que saiu da condição de recessão técnica foi uma boa notícia e tivemos um crescimento económico já no segundo trimestre e todos vocês acompanharam a forma tristonha a forma desconfortável com azudume com que a oposição recebeu uma notícia destas isto é absolutamente inacreditável que nós tenhamos uma oposição que recebe com desconforto uma boa notícia para a economia mas uma boa notícia para a economia significa que as nossas políticas estão no caminho certo que Portugal está a conseguir e que as coisas estão a melhorar um outro ponto que gostaria de sublinhar perante vós é este é que Portugal tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para não permitir a periferização do nosso país nós estamos na periferia da Europa portanto é fundamental para a nossa economia ter boas infraestruturas que nos liguem aos mercados do centro aos países do centro e que nos liguem ao resto do mundo daí o investimento que estamos a fazer por exemplo nas redes de nova geração na banda larga de alta velocidade para ficarmos ligados à rede global do conhecimento mas daí os investimentos que estamos a fazer também nas infraestruturas nos portos nas rodovias mas também na alta velocidade a alta velocidade é absolutamente decisivo para nos ligarmos aos restantes países europeus aqueles que têm empresas sabem bem do que estou a falar hoje é vital para uma empresa ter uma boa rede de transportes para colocar o produto certo na hora certa junto do cliente certo e para isso existem boas redes de transporte ferroviários portuários e aeroportuários é por isso meus caros amigos que nós defendemos que Portugal não deve ficar fora das redes de alta velocidade mas o debate já não é a propósito só da alta velocidade é um problema é um problema de credibilidade o que eu digo é o seguinte como é que alguém quando está no governo defende a alta velocidade e quando vai para a oposição decide opor-se a alta velocidade como é que alguém no governo assina um compromisso internacional dizendo que vai fazer a alta velocidade e depois vai para a oposição e diz que isso foi apenas umas sugestões uns planos e que não vai fazer a alta velocidade eu acho que isso põe em causa a credibilidade da política mas eu ouvi agora e ultimamente um argumento extraordinário o argumento da independência econômica quer dizer nós não devemos fazer a alta velocidade para sermos mais independentes do ponto de vista econômico eu não compreendo esse argumento porque nós integramos na Europa para construirmos um mercado único porque nós não queremos ficar orgulhosamente sós nós não queremos ficar afastados do resto eu sei eu sei e todos nós sabemos ao que conduz a política do orgulhosamente sós eu sei ao que conduz a política do isolamento económico conduz ao subdesenvolvimento à pobreza e ao atraso e estou também nesta campanha para dizer aos portugueses que acabou a época do país atrasado que este país tem energia tem vontade e tem ambição para se colocar na linha da frente da modernidade mas parece que anda para aí um argumento um argumento extraordinário segundo o qual afinal de contas aquilo que nós vamos fazer no nosso país na rede de alta velocidade só interessava falsos espanhóis bom eu quero dizer quanto a isso o seguinte o João Soares já se referiu a essa questão nós não aceitamos lições de patriotismo nem as democracias vivem com alguém que se julga mais patriota que os outros mas o que quero dizer é isto é que parece que a doutora Manuela Ferreira Leite gosta sempre de diabolizar alguém um momento esta pré-campanha já começou com a ideia que as obras públicas eram só para cabo-verdianos e para ucranianos agora vem os espanhóis é caso para dizer o que é que nos reservará mais a doutora Manuela Ferreira Leite ao longo desta campanha mas o que eu tenho para dizer a doutora Manuela Ferreira Leite é talvez isto é chegado o momento da doutora Manuela Ferreira Leite já lá há muitos meses dizer alguma coisa de positivo ao país dar uma ideia sobre como pretende resolver os problemas apresentar uma proposta por favor diga alguma coisa aos portugueses dê uma boa razão para que se vote na doutora Manuela Ferreira Leite afinal de contas esse é o dever dos líderes políticos é apresentarem as suas ideias o seu programa as suas propostas não é passarem a vida a dizer mal dos outros é por isso que o convite do PS a esse por favor doutora Manuela Ferreira Leite já vai chegando o tempo de apresentar ideias propostas programa como é que pretende resolver os problemas dos portugueses eu não quero deixar de vos falar num último ponto é que nós queremos modernizar o país combater a crise mas não queremos deixar ninguém para trás nós não queremos deixar ninguém na beira da estrada e é por isso que ao longo destes quatro anos eu digo-vos com orgulho que nestes quatro anos o PS construiu uma nova geração de políticas sociais fomos nós que aumentámos como ninguém o abono de família este ano foi aumentado em 25% fomos nós que criámos uma nova prestação social que se chama abono pré-natal para todas as grávidas a partir do terceiro mês para que elas saibam que nós nos interessamos por essa gravidez e porque é importante estimular a política de natalidade no nosso país fomos nós que tirámos 220 mil idosos da pobreza com o complemento solidário para idosos é claro muitos idosos ficaram melhores connosco saíram da pobreza têm hoje o mínimo que nós consideramos o mínimo dignidade para se viver mas não foram apenas esses 220 mil idosos que ficaram melhores fomos todos nós que ficámos melhores porque a sociedade ficou mais justa a sociedade ficou mais igual e é por isso que quando alguém sai da pobreza os socialistas exultam com isso hoje começou o ano escolar e as famílias sabem bem que há 4 anos atrás havia 250 mil beneficiários da ação social escolar hoje há 500 mil é o dobro hoje há passo escolar e hoje todos os idosos com baixos rendimentos têm os genéricos completamente compartilhados pelo Estado a 100% como há muito tempo desejavam e nós queremos ir mais além queremos desenvolver as políticas sociais nós queremos agora já que resolvemos e respondemos ao problema da pobreza nos idosos nós queremos agora ajudar as famílias trabalhadoras cujo rendimento per capita isto é somando os filhos e dividindo por todos está ainda abaixo daquilo que nós consideramos o limiar da pobreza é por isso que queremos desenvolver uma nova prestação social para apoiar essas famílias e para lhes dar um sinal que o Estado quer mais igualdade no nosso país e é também por isso que nós vamos já a partir de setembro instituir uma nova bolsa de estudo no secundário porque nós queremos que todos os jovens andem na escola até ao 12º ano até aos 18 anos nós queremos que o 12º ano seja o limiar mínimo de referência de educação no nosso país mas não queremos fazê-lo apenas na lei queremos que as famílias sejam ajudadas pelo Estado para terem os filhos na escola é assim que se constrói um país melhor esta é a tarefa do Estado responder à crise fazer mais investimento público ajudar as empresas ajudar as famílias mas também modernizar o país apostar na energia nas energias renováveis apostar na ciência no conhecimento na educação e fazendo tudo isto com mais justiça social este é o nosso programa estas são as nossas ideias de futuro em nome destes valores deste programa que nos candidatamos e venho aqui pedir-vos o vosso apoio para este programa mas venho aqui também mas venho aqui também para vos pedir a todos uma diferente atitude a atitude daqueles que não querem ficar para trás que não se resignam ao atraso a atitude daqueles que não se deixam levar pela descrença pelo pessimismo e pelo negativismo a atitude própria daqueles portugueses que querem dar o seu melhor pelo país que têm confiança em si próprios que têm confiança no futuro que têm esperança que têm ambição que têm energia e que têm vontade para fazer de Portugal um país melhor é para isso que vos convoco para uma campanha eleitoral por esta atitude e por este programa Viva OPS! 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 Estão todos convocados Estão todos convocados Até ao próximo dia 27 É preciso passar a palavra por todo lado É preciso avisar toda a gente É preciso votar PS! 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 Legenda Adriana Zanotto